Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio do lugar Factório. E galera, vamos agora descer, terminar aqueles últimos dois ninhos que nos faltaram. Temos algumas balas aqui, algumas outras estão saindo, então acho que vai dar tudo certo. Falando nisso, cara, eu não parei pra olhar. Nossa, combustível, né? Já pensou a gente chegar lá no meio da muruca? Opa, acabou o combustível. Foi mal, hein, chapa. Aí é, você foda, né? Nós temos bastante petróleo também. Olha, lá embaixo também tem um pouco de petróleo. Vai ser bom construir nessas direções, vai ter todas as matérias-primas que nós precisamos. Então, vamos descer aí galera, vamos descer aí que o negócio é bravo. Tem um bichinho aqui, será que ele vai criar uma base, alguma coisa ali? É, não seria impossível, eu acho. Tá, mata aí. Passa aí. Olha os bichões aí, cada vez mais aparecendo esses bichões aí, vai destruindo eles e eles vão ficando cada vez mais nervosos. Tá, tem uma balinha explosiva ou não, né? Então o jeito é continuar, né, se movendo. Vamos movendo. Opa. Aqui é o piseio maroto. Tá, roubou os dois aí numa só. Ah, tamo morrendo, tamo morrendo, tamo morrendo. Pasa. Ai, bicharada. Nossa, o bichinho normal, né, aquele fraquinho normal. Agora isso daí virou normal. Aquele fraquinho, né, o baratinho, parece que nem existe mais. Só esses vermelhos e agora aqueles azuis. Olha a cara do bicho feliz. Não dá nem pra ver direito, vamos tentar virar geral. Olha, ó. O que é isso aí o nome dele? É... Tá, corre. O cara tá falando, mas não, vai ter golpe. Olha os vermelhinhos ali. Tá. Chegamos aqui. Ah, eles vão proteger a gente, vão começar a consertar e tal. Bem mais resistentes, mas não resistentes o suficiente. Ah, esses aí são bem mais fracos, né? Ok. Ahn, balas, né? Coloca as balas ali. Quando embalas... Não tem umas que eu devo ter equipado. Ah, tem aqui, ó. Pode tirar. Entra aí. Equipa aí, ó. O máximo que dá. E agora, sai daí de novo. Equipa aí, né, o que for pra ser equipado. Essas armaduras pesadas vão jogar fora, né? Essa é modular também. Não preciso delas. Só estão ocupando espaço. E como é que tá aí, cara? Tem combustível. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Podia estar melhor aí de combustível. Ah, bota carvão. Tem carvão na mão. Não sei por que a gente tem carvão na mão, mas tem. Manda aí, bora esse carvão aí. E a galera consertou aí. Beleza. Vem aqui pegar meus bagulhos, tio. Tira aí, ó. Meu carvão. Tira tudo. Eu veio trazer torre laser. Boa. Paga aí. Conta essas torres laser na mão. Baterias também é bom ter, né? Pelo menos o que sobra. O que sobra sobra, né? Ah, achei que vocês estão trazendo alguma coisa. Não, só estão vindo carregar mesmo. Vocês estão trazendo... Ah, um pouquinho mais de bala, né? Valeu. Preencheu aí? Não. Não tá preenchido. Agora... Ah, agora preencheu. Benzão. Valeu, galerinha. É mais a bateria. Deixa a bateria aí. Não vai ter bateria. Hum... E aí? Limpou, né? Então o certo seria fazer ali uma... Uma fechadinha aí. Vamos fazer isso? Fazer uma fechadinha. Isso existe? Eu acho que eu devia ter mais muralhas, viu? Vou usar muito. Ó, traz... Sei lá. Mil muralhas, vai. Pode trazer. Pode trazer. Aliás, lá embaixo fica, né? É mais fácil descer. Vamos descer, então. Aqui não... Olha, não tem energia. Eu ter cortado alguma coisa e não vi. Tá, muralha. Fecha aí. Preciso de um lugar pra entrar por aqui. Uhum. Por que aqui não tá chegando luz? Porque ali não tá chegando luz. Porque ali não tá chegando luz. Errou. Derp, derp, derp. Fechou. Agora, né? Conectou tudo. Voltando a produzir um monte de... Que te reparo. Apesar que, pelo jeito, eu não precisava, né? Tem um monte já. Mas deixa aí. Tá ligado. Ela tá pegando aquela caralhada lá de muralhas. Traz aí, galera. Pode trazer aí. Apesar que eu tô do lado do negócio, né? Podia ir lá buscar. Vai tá. Enche aí. Encheu o puro de muro. O quê? Nada. Boa. Tá, eles vão pegar mais. Não vão. Como é que vai ser? E acabou, né? Era também certo fazer uma produçãozinha de muralha em algum canto. Tem um lugar que tem bastante pedra. Pedras, normalmente, não tem lugar grande, meio ferro e pobre, né? São lugarzinho pequeno e um michuruco. Essa, se não me engano, tem um aqui, ó. Dá pra fazer. Faz um trator aí, pra continuar a nossa produção. Deixa eu ver. Foi. 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 Tá, tá produzindo. Preda. Pega aí essa histeria marota. Teria que entrar ali embaixo, né? Calma aí, tio. Hum. Vai lá. Faz um... Perrânio. Baroto. Ah, já tinha. Faz aí mais umas esteiras, que a gente vai precisar mesmo. Aí, passa assim. Essa bortinha. E pode tirar, né? Não tem mais pedra pra pegar, pô. Tá, pô. Bom, pelo menos por um tempinho, vai, né? Apesar de ser meio devagar, ele vai trazer aí, aliás, que falta um pouco de combustível. Tá bom de muro, viu? Traz, sei lá, consegue trazer carvão. Ver se tem carvão. Acho que tem, né? Porque eu mandei levar carvão de volta. Então, acho que ele vai ter um pouco pra colocar aí. Ó, de um carvãozinho aqui. Eu podia fazer uma muralha, né? Melhor. Muralha, não. Uma fornalha elétrica. Também resolvi o problema. Aí, valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Tá pra ir. E não tá usando carvão, né? Então, tá. Já foi? Todo carvão? Já? Ué. É, tá vindo mais aí. É, galera. Isso traz carvão. É só pedir. Aí. Também. Tá, pode parar de pedir aí. Ó, sai, sai, sai. Não quer mais carvão, não. Ó. Vou pegar nosso tanque maroto. Apesar de que eu acho que não precisa de tanque, né? É, eu acho que a gente corre mais rápido que isso aí, viu? Pera aí. Não, mais rápido não. Mas tem mais controle. Então, vamos buscar aí. Ele vai bater ali, ó. Bom. Agora vai vir uns carinha consertar tanto a muralha quanto o tanque. Maravilha isso aí. Eita. Mete bala aí. Opa. 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 Botão errado. Mais barato que ter que dar a volta toda, né? A gente une ali no mar e já era. Foda, né? Foda, né? Foda, entre aspas, né? Porque até que comparando assim a área, até que econômico fazer isso, mas meio que o foda vai ser criar as defesas, né? Pra tudo isso aqui. Puta área gigante. O que eu tenho que fazer também? Tem que fazer não. Acho que eu deveria fazer uma muralhinha dupla, viu? Pra proteger aqui nossas toys laser no interior da nossa fábrica. Uma muralhinha, né? De um quadradinho. Talvez seja arriscado ter. Vou fazer isso aqui nesse episódio, hein? Capar de muralha onde já tinha. Já fechou? Fechou. Ah, então não vai passar. You shall not pass. Putz. Agora que eu vi, né? Pra gente ir pro outro lado. Ficou complicado esse jeito. Tá, vamos fazer aí umas portõezinhos. Tá. Tá. Aí tá, né? Conectado. Tá bom. Por fora mesmo. Quando a gente faz uns portos aí eles corrigem pra nós. Maravilha andar rapidão assim. Se eu botar duas pernas na mecânica será que é algo mais rápido? Interessante, né? Quer dizer, ó. Isso daqui vai ser armadura ligeirinho, né, gente? Uhul! Beleza, vamos lá. Vou ter que fazer um monte desses mesmo? Então pode chapar aí. Aliás, vamos passar aqui e pegar um pouco mais. Hum, não tem tanto assim. Um, dois, três, três. Fecha aí, galera. Fecha aí. Ah, causou dano. Como você ousa? Calma, cara. Calma. Tudo sob controle. Oh, caceta! Fechou aqui o bagulho? Tá, vai lá! Ah, deixa fechado aí, depois eu abro se precisar. Oh, beleza, meu galerinha? Oh, tô levando dano, mas eu tenho escudo. É, lembra de escudo. Apesar de que não foi um grupo muito, muito grande, né? Mas tá, faz assim? Pode ser, né? Vou dar um charlinho. Que já tinha um pouco de defesa extra. Agora eu tenho um pouco mais de defesa extra. Um pouco mais de defesa extra. Acho que não. Agora que eu vi, a gente também tem um rio aqui. Se eu fechasse ali em cima, é só fazer um grande murão assim, né? Um puta muro. É, não tem muito mineral aqui pra pegar, só se eu fosse subir aqui por cima pra fechar ali aquela zona. Porque desse lado aqui, ó. Um grande deserto, né? Não tem porcaria nenhuma pra gente querer defender. Então, cagando e andando praquilo. Então, o pitzinho azul saindo ali e tal. Tá indo, né? Tá indo. Uh! É, o cobre tá em falta, hein, galera? O cobre está em falta. Muita, muita falta aí. Vamos ter que fazer a nossa operação de extração começando pelo cobre. Tem ali um... Amontoadinho ali, interessante. É... Chips, né? Vocês estão cheios de coisa. Por que que não tá vindo? Porque não tem... É. Tá faltando muito componente eletrônico. E por que tá faltando componente eletrônico, porque... Não vem cabo de cobre. Não vem cabo de cobre porque... Entendeu? Entendeu? A raiz de todos os problemas, de todos os males. Pois é, então. Dessa vez não é culpa do... Do PT. Ahn... Tá, como é que a gente faz aqui? Primeiro eu vou fazer uma defesa, né? Tanto todo. Pra não deixar eles entrarem com tudo. Faz aí. Parece que não precisa ser tão pra frente assim, pra ir pra trás. Suas torres. E uma luminária. Tá? Talvez aqui. Pode ser... Que limite assim, ó. Limite. Um lugar pra... A gente decidir onde que vai ser. Dois. E uma... Luminária. Vou precisar de mais postes. Com certeza. Uhum. Dois. Uma luminária. Espero que seja um... Um modelo aí de defesa. Tem mais um. Tá aqui um. Pode ser mais dois. Lumináriazinha. Cadê? Uhum. Um detalhe que eu tô fazendo toda uma base, né? Um pensamento único, né? De isso. Isso aqui é uma coisa só. Tanto é. Até na defesa você vê, né? Você reflete isso. As esteiras que eu uso bastante, né? Ao invés de... Tem gente que não. Que prefere fazer várias bases, digamos assim, né? Eles falam, não. Isso aqui vai ter... Vai ser fechadinho aqui e tal. Vai ter um trem que vai vir, vai sair e tal. E não, cara. Eu prefiro fazer um bagulho só. Não sei se... Tende a não ser bonito, né? Mas eu... Às vezes eu não me preocupo muito com isso. Me preocupo mais se... É. Funciona? Funciona? Tá ótimo, então. Tá perfeito. Podia tá melhor. Funcionando, né? Pra mim tá ótimo pra tudo. Tá. Aí. Uhum. Tá aqui, mas no cantinho também vai precisar um pouco de defesa. Tá bom, hein? Qual que também monta uma espécie de esqueleto, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha essa zoeira aí. Sabia, cara. Sabia que é da zoeira. Sabia. É só a gente montar alguma coisa aqui perto. Não precisa nem atacar eles, não. Se bem que eu acho que esses aqui eram os que atacavam ali em cima, né? Estão sendo meio cutucados pela poluição. Mas, ok. Vamos lá fazer a extraçãozinha de cobre. Pode até ligar, né? Fazer um... Pasterona assim que vai, depois sobe e liga ali. Aí pega outro ali e liga ali também. Aliás, isso aqui dá pra fazer aqui, ó. Reto. Fechar outra muralha. Falando nisso, a gente tem que fechar esse lado. Não adianta, né? Deixar tudo aberto aí e falar, ó. Monstros, venham nos atacar. Não, não. Não faça isso. Vamos deixar aí o esqueletão. Então vai ficar assim. Chegou? Espera aí. Não chegou aqui. Ah, então fica aí. Uhum. Espera aí. Aqui não tem necessidade. Aí tá. Dá um espaço. Espera aí. Já tá vindo aqui. É. Um espaço maior. Se bem que se eu fizer assim. Não vai usar a mesma esteira, né? Então deixa aqui. Um espaço maior. De fato ele não precisa estar desse jeito, né? Espera aí. Se eu fizer assim. Vai zoar um pouco. O posicionamento. Quero chapar de cola dos dois lados. Então vamos dar um espaço. Aí passa aqui no meio Apesar de estar muito junto Mas tá, junta aí no meio É, sobrou aí um pouquinho do lado Depois a gente remove ele quando não precisa mais Apesar de que não tem necessidade de fazer tão... Tá, vamos fazer mais separado aqui É só puxar mais depois Não tem nenhuma grande vantagem de fazer juntinho assim E ninguém tá pegando, né? Então tem que fazer mais um separadão também E... Tá, e... Fechou, tá, e fechou Beleza? Traz uns fios, né? A gente vai ter que trazer bastante fios Aliás, tem ferro e cobre Um do lado e outro Maravilhoso Perfeito Ahn... Esteirinha 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 rápida Hum, eu acho que não tá interligado no sistema Então vamos ter que buscar muita esteira rápida, né? Que vai usar bastante Não tem como evitar isso O ferro ainda tá aguentando Mas o cobre já era Esteirinha rápida Esteirinha Cadê? Ele... Bota ali, né? Tá aqui Então, ó Tuzinho Tem como Tem como fazer, né? Uma transferência rápida Pra outro Depois eu arrumo de novo, né? Faz aqui, ó Uma caixa Vai lá, faz isso aqui Ahn... Muralha, sim Eu vou usar depois Manda aí um poste Tá Só que... O ideal seria parar ele, né? Nossa senhora É muita coisa Bom Não... Ah, se dane, vai Pega aí um monte Ô, cacete Deixou aqui Pronto Eu acho que deu Depois eu tenho que melhorar aquilo ali Aliás, eu posso É, deixa aqui Faz o ar mesmo Então Peguei a mão de esteira E agora a gente vai pegar Uma caixa, né? Provedora Deixa duas, né? Uma do lado da outra Gambiarra mesmo Porque eu não tô querendo desvaziar aquilo ali tudo Acho que provedora tem aqui Não tem nada piscando Então não tem Ai, tiozinho Aí Tô bem aí É, calma galera Esse cobre aí Logo, logo vai ser restaurado Eu preciso fazer ali A produção Depois a gente tem que fazer A muralha na parte de cima Pra defender Aquela galerinha ali Que a gente tá construindo Calma, calma Tudo a seu tempo Ahn Sim, vou precisar de muito poste grande Vai, vai Falar mais pedra, né? Fazer uns muros Trollos Coisa boa Pode a gente Ficar Embaixo, né? É, é bom deixar no meio aí Lá em cima eu vou precisar chegar mesmo Ok Capar aí, galeras Capar o coco de cobre Ahn Sim, pode ser aqui Pode ser aqui Aqui não vai passar nada Tudo funcionando Tudo funcionando Então Hora de passar Tá Tá tudo compelado Cássio Também Também vai passar Boa Dois lados Pá Foi Foi Dois lados Isso Parece que tá dando certo, né? E aqui também Aí Só subir É tão mesmo Opa Tirei ali sem querer Calma que uma hora a gente coloca aí uns portos aí E aí eles vão consertar esse bodego aí Calma Pra tudo tem conserto Mais um factório É, cuidado ali pra não destruir também Nosso poste Foi, 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 foi Falei que ia precisar de muito, né? Muita esteira é foda, muita esteira Mas tudo bem Mas tudo bem Saudades do tanque Tanque era só ir pra cima na reta Segurando o botão aqui Ele é passando por cima de tudo isso aqui Saudades Espera aí Algum lugar zoou Não, não zoou não O solta muito rápido mesmo Aí Tá Pode fazer assim Tá bom ter uma entradinha aqui nessa região Aliás É bom ter uma entrada em todas as regiões Tarram Aí Fecha aí Passar pra cá Eu acho que é melhor ter um splitter pra colocar dos dois lados Senão vai zoar E aí esse cobrinho aqui pode ir embora Aí Então Cadê o splitter? Tá ali Maravilha Agora sim O barato vai ficar louco Vai chapar De cobre 100% Dos dois lados Maravilha pura Não tem erro Beleza? Galera Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Ó Ó quanto tava indo de merdinha E agora Quanto que vai sair, né? Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilhe os vídeos Que eu gostaria bastante Tem no Twitter e no Facebook também Beleza? Então valeu e falou Tchau 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 Tchau